Olá, esse é o vídeo para falar do capítulo em que Olga agarra o soldado Peixoto. Soldado Peixoto leva um bombom vermelho de pimenta para Olga, que Olga adora chocolate. E o soldado Peixoto entrega o bombom para Olga e Olga diz, dá esse bombom para cá, você não faz nada além que essa obrigação de me trazer bombons. Então, Olga prova aquele bombom e diz, hum, é diferente soldado Peixoto, é picante. E Olga continua degustando o bombom e ainda diz, por acaso, esse bombom é um daqueles bombons da viúvinha soldado Peixoto, um daqueles bombons que faz com que moças como eu, loucas. Então, soldado Peixoto diz que sim. Então, Olga começa a tirar a roupa de soldado Peixoto. Soldado Peixoto diz, não, Olga, esse bombom faz com que as pessoas só façam com que demonstre mais o seu sentimento. Apenas a pessoa que sente algo pela outra pessoa sente isso. Então, Olga diz, você acha que eu sinto atração por você, seu verme? Então, soldado diz, os vermes, Olga, também tem suas qualidades. E Olga diz, duvido. E tirando o seu chapéu, o seu sapato, e soldado Peixoto diz, duvido, é? Não quer que eu te prove? Então, Olga diz para o soldado, seu verme, me prove. Prove se for capaz, seu verme. E Olga atasca um beijo no soldado Peixoto e o agarra. E do lado de fora da delegacia, que eles estão na delegacia, apenas os dois, está o delegado. E o delegado diz, mas a Olga está demorando muito com essa conversa particular com o soldado Peixoto. Está estranho, mas se bem que a Olga é muito esperta, ela deve estar arrancando alguma informação daquele soldado Peixoto. E nisso, o delegado escuta uns gritos da Olga. Então, ele diz, mas que gritos são esses? Isso não parece um interrogatório, não. E nisso, o delegado entra na delegacia e está Olga, soldado Peixoto, tirando as roupas assim para cima e estão atrás da mesa do delegado. E o delegado vai entrando e erguendo a meia da Olga, chapéu da Olga e a Olga gritando, verme, verme. E o soldado Peixoto está junto com a Olga atrás da mesa do delegado. E o delegado, então, chega e vê os dois agarrados e grita, Olga. E a Olga toda descomposta. Então, o delegado diz, que pouca vergonha é essa, Olga? E a Olga se dá por conta que seu pai está lá e empurra o soldado Peixoto. Então, o pai dela diz, Neime, venha, Olga, você que vive samando o soldado Peixoto de verme. Agora, estavam os beijos e abraços nele. E a Olga diz, eu não sei o que aconteceu, papai. De repente, eu senti o meu sangue fervendo. E o soldado diz, eu sei o que houve. É a paixão que você tinha guardada dentro do seu coração, Olga. Estourou que nem pipoca por mim. Olga grita com o soldado Peixoto e tasca um sapato na cabeça do soldado Peixoto. O que vocês acharam desse episódio? Legal, né? E aí? Comentem aí. Se gostar do vídeo, deixe o seu like e se inscreve no canal. E o que vocês acharam da Olga agarrando o soldado Peixoto? O verme, né? E aí? Será que a Olga gosta dele, mas não admite? Pelo jeito, sim, hein? Muito obrigada. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Fiquem com Deus.